O que você não sabe sobre a minha carreira? Vou te contar algumas coisas nesse vídeo. Fernanda, onde tu começou a trabalhar? No comércio, com a barriga no balcão. Eu aprendi sobre vendas, sobre liderança. Era pauleira, assim, era um trabalho que exigia muito. Manhã, tarde, noite, eu conciliava com escola, com cursinho, com faculdade. Fato número um. Fato número dois, estudante de psicologia, que você já sabe, mas apaixonada pelo mundo de negócios, pelo marketing, por todas essas estratégias, né? Então, já tem a ver com a minha primeira atividade profissional. 2007, eu marcou com uma formação na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e que ali abriu meu olhar, a minha visão sobre esse mundo. 3, as minhas primeiras entregas profissionais, elas aconteceram dentro de empresas, em setores de recursos humanos, né? Com seleção, com treinamento de executivos, com estando à frente dessa visão empresarial. E o mais marcante de tudo isso é que, falando pouco e necessário em inglês, a minha primeira atividade, na segunda-feira, pós-formatura, foi numa empresa, numa multinacional, do ramo do petróleo, que eu admiro muito e estou conectada até hoje. Então, esses são três fatos bem importantes. Depois, tem um fato que envolve o meu esposo, que a gente ficou dois anos na nossa carreira, dois anos de 2009 a 2011, rodando do Iapoque ao Chuí, de todos os cantos desse Brasil, para conseguir nos posicionar, escolher e ser escolhidos, né? Onde nós realmente construiríamos a nossa jornada. Uma jornada de muitas revelações, de muita dedicação, frustração, mas que nos mostrou o quanto é importante a gente se fortalecer, né? Ter conhecimento, ter informação e ser diferenciado para agregar valor, fazer a diferença e ser reconhecido. Então, isso, essa dificuldade de inserção no mercado de trabalho, me marcou muito, me trouxe muitos aprendizados e potencializou demais a minha jornada, né? Como profissional, dos meus mentorandos na orientação. Em 2017, o nascimento da Antônia foi muito impactante também. Ela me trouxe o desenvolvimento de várias competências aí na minha carreira e na minha vida, que me desafiam todos os dias. Então, eu aprendi a conciliar os meus papéis de mãe na carreira. Isso é um fato importante para mim. Em 2017, gente, mais uma coisa eu vou contar para vocês. Eu me desafiando muito, né? O que eu vou fazer em 2020? Como vai ser minha carreira? Como eu vou me reinventar? Como eu vou me posicionar? Como eu vou trabalhar sem fronteiras, independente de onde eu estiver? Mesmo estando com um resultado muito positivo, satisfeita com as coisas que estavam acontecendo, eu entrei num processo de bastante inquietude. Eu acertei, eu errei, mas eu me sinto muito grata por todas as decisões que eu tomei em relação à minha carreira, ao meu posicionamento, à minha relação com o ambiente da internet, digital e tudo mais. Chegando 2020, início de 2020, final de 2019 e 2020, dois fatos bem importantes. Várias provocações feitas pela editora Gente e a grande oportunidade de ir para o Vale do Silício, me conectar com o profissional da nova era, com as exigências comportamentais e técnicas, com como vai ser realmente esse mindset e a vida do profissional numa nova era que chegou, chegou de uma forma talvez dolorosa, mas que veio, aterrissou nas nossas vidas, principalmente nesse momento. E com isso, veio mais um grande momento na minha carreira, que eu vou te contar agora, que eu criei com toda a minha experiência, com toda a minha trajetória, com os meus desafios, com os meus aprendizados e erros, usamos um método ágil, direto ao ponto, focado, do jeito Fernanda de ser, que faça com que as pessoas, através de um roadmap, enxerguem estratégias que elas precisam para trabalhar a sua performance física, sua performance emocional, material, a sua autoridade e posicionamento profissional e a gestão da sua carreira. Então, eu te convido agora a clicar aqui e conhecer mais sobre o método Carreira 5.0 e como você pode fazer parte disso e transformar a sua carreira também. Na jornada, fazer o que precisa ser feito, ter reconhecimento e o resultado financeiro que você decidir. Clica aqui e vem conhecer o método Carreira 5.0. E aí E aí Obrigado.